Duostim é indicado para todas que têm baixa reserva ovariana? Não. O Duostim não é indicado para todas que têm baixa reserva ovariana. Na verdade, o Duostim é um protocolo de fertilização in vitro tradicional que quando você não transfere, você continua. É como aquilo que eu expliquei, que a reserva ovariana é como um trem que vem de uma estação central e o trem tem vagões, e o trem vai passando constantemente, e cada vez que ele passa, ele traz folículos e óvulos para você aproveitar, mas o vagão seguinte que você não consegue porque você está aproveitando esse, ele também leva folículos. Então as mulheres têm folículos constantemente sendo disponibilizados para serem aproveitados. Só que os embriões, eles têm um ciclo, e é por isso que vocês têm ciclos menstruais, para que aquele embrião que tem um ciclo e um momento especial para chegar, a gente possa aproveitar. Mas enquanto ele está tentando engravidar, você também tem folículos crescendo. Só que, então, o Duostim, ele é o quê? Olha, eu não pus o embrião para engravidar, então nós vamos continuar estimulando e podemos aproveitar. A Duostim, o que faz é diminuir o tempo de coleta de óvulos. E é a mesma coisa que você fazer uma captação hoje e uma captação depois. Ai, doutor, mas tem melhores resultados. Ainda isso não está claro. Porque, sim, se você faz estimulações consecutivas, pode ser a mesma coisa. Isso ainda não está claro. Ai, doutor, mas na Duostim eu tive muito melhores resultados. Ok, o protocolo pode ter sido diferente, os níveis hormonais são diferentes, realmente há diferenças, mas não necessariamente é obrigatório para todo mundo. Ai, mas eu tenho o que fazer. Você pode fazer duas FIV separadas, você pode fazer duas Minifives, você pode fazer uma Minifive, captou e continua estimulando como se fosse uma Minifive com maior dosagem para fazer uma Duostim com Minifive, por exemplo. Então, a Duostim não é indicada para todos, inclusive mulheres que têm baixíssima reserva ovariana, como algumas que vimos aqui, hormônio antemuliano 0,1, 0,16, 0,02, provavelmente na segunda captação elas tenham resultados piores ou nenhum resultado, porque às vezes a disponibilidade de folículos não é tão boa. Então, em mulheres com reserva ovariana, diríamos baixa, mas não tão, tão baixa, o Duostim às vezes tem bons resultados e você ganha tempo. Isso é se você disponibiliza de 20 a 25 dias para estar tomando injeções todos os dias, durante um único mês. Às vezes eu tenho pacientes de Brasília, muitos pacientes de Brasília, de fora, por exemplo, que elas dizem, doutor, mas eu vou ter que ir uma semana, volto uma semana para casa trabalhar enquanto faço as inversões e volto para Campinas, volto para São Paulo. Bom, é aí onde talvez seja muito melhor logisticamente essa paciente fazer uma captação, passar três semanas em casa e voltar para outra segunda captação e não ter só uma semana de intervalo ou passar 20 dias fora do trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com isso.